. . . . . . . . E aí, companheiros, como é que vai? E aí, companheiros, como é que vai? E aí, companheiros, como é que vai? Você acredita? Essa semana eu fui pescar lá no arço de tom em cabeça de cebola, sabe? E não peguei nada, homem. Oxe, cumpade, lá tem é peixe, menino. Tem? Oxe, tinha! Amarrou menos um mês atrás, eu fui lá pescar, aí eu joguei a tarraxa assim, aí eu puxei mais ou menos 50 filápias. No lance só. Aí, cumpade, meu filho, é porque você viu o tamanho dos bichos. Oxe, eu fui lá pescar lá, joguei o galão, peguei 100. Foi, cumpade, eu passei o galão lá, peguei 100. 100? Pegou 100 o que aí? Oxe, 100. Aí cada um dava uns 3 palmas assim, menino, o bicho era graúdo. 3 palmas, cumpade. Tem uns que eram mais... Oxe. Mas para o senhor não dá mentir não. Oxe, tá duvidando da minha palavra? Não, o que é isso? Ei, ei, vocês estão falando do arço de um pato de cebola, é? É, a praia do ferrote? Rapaz, é o seguinte, lá não tem peixe mais não, de jeito nenhum. E colocou tudo lá. Os carros estavam pegando os peixinhos pequenos, rapaz. Pegando os peixinhos pequenos e matando os bichinhos. Aí ele tirou tudinho e levou sabe para onde? Lá para o carcibão, no bachilho da casa dele. Eu levei, foi 3 quilos de carne de gado. Pra tá? Não, pra usar disso. Pô, Léo, escuta aí. Lá os peixes só comem carne de primeira. Pensa que é essas carinhas com pé. Eu cheguei lá, aí eu peguei e botei os 3 quilos de uma vez dentro do baldo, no carcimbão. Joguei o baldo, desci a corda. E quando dei fé, senti fogo, puxar lavado. Você acredita que uma traíra comeu a carne com o baldo e tudo? Que porra foi? É mesmo? Oi, menino, olha. Eu segurei assim e a bicha puxava e quase caí dentro assim. Eu ia ou não ia? Eu acho que ela dá uns 50 quilos. Menina aí, a bicha começou a puxar e eu cansado, vai e não vai. Eu passei mais ou menos uma hora brigando com essa bicha. Por sorte, a sorte, eu já tava morto e cansado. A sorte é que tem um pé de coco assim, do lado assim do carcimbão. E eu passei assim a corda e passei um no mourão, não tem? Que nem um cavalo marromou. Aí eu fiquei segurando assim a corda assim. Aí, essa bicha botou tanta força, essa traíra, tanta força, que o pé de coco começou a envegar, envegar, envegar. A sua encostou no chão. E eu morto de cansado. Aí, como ele tinha baixado, eu peguei um coco, bebi a água. Aí deu mais uma energia, eu aguentei mais um rojão. Mas aí a corda atorou, a bicha caiu dentro do carcimbão de novo. Aí, não vi mais jeito nenhum. Eu não vi mais rapaz, eu não acredito nem pra mim. Não, mano. De forma mentira, eu quero aqui que estão rindo de mané aqui. Cego, mano. Ei, ei, ei. Ai, ai, meu Deus, tô sago. Tô sago, mano. Ei, ei, ele tem que trazer pra mim, não? Ai, pai. Esse cara também é podre. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai.